Música Nós hoje estamos aqui reunidos no Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção do SUP para fazer um workshop sobre um tema muito importante e muito desafiante da cardiologia de intervenção que é o tratamento da restinose intracidente, que neste momento é o calcanhar da quilos da angioplastia, da angioplastia moderna e que segundo as recomendações das guidelines europeias deve ser feito com recurso à imagem intracoronária e aqui a tomografia de coerência óptica tem um papel fundamental para percebermos porque é que ocorreu a restinose intracidente perceber se houve algum problema mecânico com o sedente que foi implantado e para nos guiar o tratamento Música O que é o tratamento do estenose do estenose? Ou tratar com um balão que está embebido com uma droga antiproliferativa para fazer esse tratamento da restinose e essa decisão é claramente melhor tomada e suportada com recurso à imagem intracoronária Música E hoje temos o prazer de receber 10 colegas hemodinamistas com interesse especial nesta área e estamos a fazer dois casos ao vivo aqui no nosso laboratório de hemodinâmica com uma discussão ao vivo e passo a passo tanto das imagens angiográficas como da integração clínica e das imagens de tomografia de OCT e tomar a decisão da melhor estratégia terapêutica para cada doente.